olá pessoal nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui tolices brilhantes do mario livio ele fala sobre as mancadas aí de cinco grandes cientistas eu já falei sobre o darwin sobre o kelvin linus pauling fred royley e agora o quinto e último albert einstein então qual é a mancada e do einstein foi detetada bom tem a ver com a expansão do universo tá na época do einstein se tinha o universo com o modelo estático né é um modelo homogêneo estável não está expandindo e ele está lá homogêneo então mas tem quando desenvolveu a teoria da relatividade geral ele chegou lá nas equações ele cometeu um erro matemático e concluiu que o universo ele estava estático tá só que isso por um erro lado cálculo de um tensor lá que ele cometeu aí foi puxa confirmou aquilo que eu tava esperando né que era um universo estático só que o problema é que esse modelo do sujeito que tava ele chegaria à conclusão que o universo tinha densidade de matéria nula o que não é verdade então para resolver esse problema ele foi forçado a introduzir uma constante cosmológica para que essa densidade não fosse nula essa constante cosmológica ela tem o efeito de uma força gravitacional repulsiva que atua a grandes distâncias como os cosmológicos então aqueles cálculos da relatividade geral aplicados lá para calcular o movimento de mercúrio a constante cosmológica não altera em nada porque nesse nível de distância entre terra mercúrio sol e mercúrio esse tipo de distância o efeito vai ser zero vai ser nulo e essa constante cosmológica só vai fazer sentir o efeito dela em grandes distâncias cosmológicas quando a força gravitacional diminui tá então essa constante cosmológica não dava um modelo lá estável para o astro o problema é que ele cometeu esse erro ou seja na na verdade é isso foi determinado depois na verdade o modelo de acha ele previa o universo estável ou em expansão ou em contração na verdade ele provia o modelo de universo instável então não havia necessidade dessa constante existem outros livros que exploram essa questão aqui do brian green terceiro do cosmo a biografia a biografia do abraham pais e a biografia do walter zackson tá eles falam sobre esse episódio e mostram que as tem depois de ter os dados principalmente do é rubble na década de 20 as tem ainda era vivo né então que mostraram que o universo estava em expansão então as tem diante desse dessas evidências seja o erro matemático que ele cometeu e depois os dados experimentais do rubble ele deu o braço a torcer falou bom então tudo bem se não é possível um universo estádio se ele não é estático né então vamos abandonar essa constante cosmológica e mudou sua posição tá alguns físicos com continuaram defendendo a presença dessa constante cosmológica e mais tarde com a física quântica é acabou se confirmando realmente a necessidade dessa constante cosmológica tá essa situação ela foi decidida mesmo em 1998 em 98 novas medidas do universo que já sabia que estava em expansão né é no modelo lá do rubble imaginava-se que essa expansão estava desacelerando devido à atração gravitacional mútua de toda a matéria mas em 1998 observações astronômicas confirmaram que essa aceleração do universo tem aumentado nos últimos seis bilhões de anos então veja galáxias mais distantes deveriam parecer mais claras do que o esperado em rubble no entanto as medidas mostraram que elas estão menos claras do que o previsto ou seja elas viajaram mais longe do que esperado houve uma aceleração em relação ao modelo inicial os cientistas perlmutter schmidt e rias que fizeram suas medições e e chegaram nessa conclusão ganharam o prêmio nobel em 2011 então o que se concluiu que se concluiu que o que explica então essa aceleração né esse aumento daí o que explica a matéria é que a matéria que constitui o universo e ela contribui com 27 por cento da densidade energética do universo ao passo que os outros 73 por cento da densidade energética do universo são devido a uma matéria escura os cientistas chamam de matéria escura né ou seja o vácuo ele não é vácuo totalmente ele mesmo mesmo não tendo matéria nenhuma ali dentro ele exerce efeitos energéticos no universo tá então essa misteriosa matéria escura ela parece causar essa expansão e age como se fosse uma manifestação da constante cosmológica de ásia ou seja a mancada do ásia tem na verdade se mostrou correta no futuro então mas onde está o erro de ásia tendência segundo mario livre bom a a a o erro do ásia tem foi primeiro em prever que o universo era estático né por causa daquele erro lá matemático dele lá nas equações isso estava errado mesmo o universo não é estático e ao não prever que o universo estava em expansão ele com as equações dele ele poderia ter previsto isso e teria se antecipado lá ao rubble né e então esses teriam sido os erros do do Einstein né então conclusão do livro né ele ele pega uma citação do Karl Popper que ele diz o seguinte o que define a ciência né o Popper diz assim eu não julgo necessário que um sistema científico seja capaz de ser definitivamente especificado em sentido positivo mas julgo necessário que sua forma lógica seja tal que possa ser especificado por meio de testes empíricos em um sentido negativo os que sentido negativo é esse um sistema científico deve admitir a refutação pela experiência então é isso que define um método científico apesar de que esses cientistas aqui em alguns né eles não tiveram esse comportamento científico né o Charles Darwin mesmo diante das evidências lá de que a teoria lá da da hereditariedade da época contestavam a teoria de seleção natural ele continuou defendendo seleção natural mesmo que com conhecimento da época não tinha base para isso o Kelvin mesmo diante da descoberta da radioatividade que teria de refazer os cálculos ele não aceitou que aquilo pudesse ter influência o Linus Pauling ele cometeu um erro crucial lá na molécula de DNA que ele propôs tá então o Royley também diante de todas as evidências ainda continuou defendendo o modelo de universo estático então veja esses cientistas nesse ponto eles não atuaram de acordo com o pensamento científico nesses casos né então ao não aceitar a refusão a refutação das suas teses tais cientistas não agiram de uma forma científica segundo a definição do Karl Popper nesses episódios então é isso então muito obrigado então